Finais do Futinibus, olha aqui ó, o melhor arrependimento do homem, ai ai, que estreza, torçam aí a favor rapaziada, ou contra também, não sei se que manda, vou jogar contra o Santos, Dibu Martínez, Gomi, Azacanj, Casemiro, olha, na teoria eu posso ganhar né, ele apertou o option, será que ele vai quitar? É, ele veio o gol já ó, boa o Adson, mano, difícil o weekend de liga viu, mesmo o cara com o time muito pior, conexão aqui não tá nada legal não véi Ah, levei, levei de sorte porque era o Werner, mas aqui o normal é eu perder mano, joga muito melhor que eu cara, pô, a gente tem que assumir né Aqui meu objetivo é ganhar 5 véi, sendo bem sincero, 5, 6 ali no máximo Ai, é, aqui eu fiz de cagada né, uns 45, merecia nunca, cara muito melhor que eu Então toma lá nas costas dela, vai Dembélé Tá lá ó, tá lá Luizão, respeita ele o Ronaldinho ó Nossa, o Ados fez a defesa aqui agora milagrosa que eu tenho que soltar o fogo que eu comprei aqui só por causa dele Ah não, o Ronaldinho, o Ronaldinho recuou pro goleiro Nossa, tá 2x0 galera, deixa assim mesmo, tá bom véi, chega, chega, 2x0 tá bom já É, o cara fez a falta ali, vai expulsar o cara, vai nada e vai quitar agora Boa, foi, primeira foi hein, na pura cagada véi Acabou de tirar o Berneca com a carta preta, que que é isso, tem que caber no time, não existe isso e não cabe no time não É, o Berneca, o Berneca você faz caber véi É a mesma coisa de seu time contratar o Cristiano Ronaldo e você falar, ô, o Cristiano Ronaldo não cabe não mano É igual o São Paulo contratar o Cristiano Ronaldo, falar, não tem como não, o Elton Rato tá lá no ataque véi Vamos lá, vamos jogar agora contra o Nestor, mano, será que é o Nestor de São Paulo? Ixi, aqui eu não, que 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 é isso? Acabou! Acabou, Luiz! Ele tem o Runei, ele tem o Dembélé, o Luiz tem o Dembélé, o Debremini, ele tem todo mundo Tem o Muciala, Luiz, você já teve o prazer de ver o Muciala conduzindo a bola, Luiz? Ah, mas que bosta! É, levei o gol aqui no Muciala Roubou um bom passe, cara, isso aqui é um ganho não gente, o time do cara é muito bom véi E eu sou ruim demais também, tá maluco Nossa, pensei que eu tinha levado mais um ali, fechei o ângulo dele ali, mas... É, uai, ele tem noção ali, ele escora a bola pra trás no escanteio e o cara sabe jogar, pô Eu sou um recém-chegado aqui Ahhhh, véi Pô, bola Pô, não tô jogando tão pior que o cara também não véi Foda que o Kudis pede rato e errou um gol lá que não podia ter errado Peraí que eu vou levar um Takefusa gol aqui, mano É, filho, parabéns pro cara, viu? Que tabela Parabéns, jogou muito Se o Kudis não tivesse errado o gol, né, mano? O Kudis não tivesse errado o gol, né, coitado Bora, tá morto não, pô Nossa, agora o Colomoni errou um lá pra descontar Mas a impressão de que eu tenho é que o meio de campo tá muito solto tem hora, tá ligado? Que lanche que todo mundo conhecia Ô, meu Damper, dá não Se cair eu vou ficar puto Ah, não, mano Ah, véi Não, aí é sem graça Sério, aí é sem graça Aí é sem graça demais Sério mesmo Aí desanime É broxante isso aqui, véi Levar um gol por causa de perda de pacote Não, agora não dá mais não, hein Mas aí esse tipo de lance aí me arrebenta, véi Era mesmo De aeiris Que eu vou continuar jogando aqui Se tocando a bola atrás Mesmo perdendo de 4x1 Só pra contar lá a partida lá do desafio E ganhar pacote Que merda é essa? Meu nome, o time, meu time O nome, meu time é Amorica E vou jogar contra o Amor Vou perder Já posso atualizar aqui 1 barra 2 É que eles cantei lá, não tá Pelo menos eu não tô conseguindo fazer Mas com tanta Com tanta Com tanta qualidade Vou levar um gol dele, aí Pof Leveu um gol Que merda, véi Ninguém pega Do cu descorrendo, aí Vai se É, graças a Deus O cara tá na pressão do ano aqui Pof, poof Eu levei um gol Que merda, véi Ah, que A chance de ganhar o jogo Bora, tem que fazer o gol agora Ai Boa Bora Morica respira Hora que acabar esse Ronaldinho Que aí você não desespera Pressão Massa, cadê meu ponto de lá? Aparentemente foi pra Disney, véi Ela lançou lá no baldeiro Ele tava livrinho de lá Vai, pronto, aí Vai, pronto, aí Não, aqui eu perdi Levei o gol Mas, ó Tem que ter aquela mulher ali, ó Quem que é ela? Parece que é a Babadid Ah, vai se Eu sou um merda, né, véi Ah, não, véi Contra o cara que eu mais tinha chance de ganhar Eu perdi, véi Ai Ainda dá, tá Ainda dá, tá Passa Passa, mulher Toma 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 Os 90 Bora Gol dele, Luizão Darvin Foque Núñez, véi Nunca desista de seus sonhos, véi Pronto Agora é prorrogação, meu irmão Ah, não, véi Olha o Ronaldinho É a verdinha, verdinha É que você faz todas lá Eu tenho ela aqui Ela também Acho que tá Vai Ah, não, mano Que desgraça, véi Você vê o gol no 120 Que b****, véi Sério mesmo Vai tomar O boneco fica parado Feito idiota lá Vendo o cara vindo Fazendo ball roll E o boneco parado lá E eu mandando ele em cima E ele parado Vai pro b****, véi Aí é triste demais Sério mesmo É, o cara saiu lá No escanteio E veio correndo E fez, porra Pro cara que eu tinha mais chance de ganhar Eu perdi, véi Ai, quando eu perco umas dessas Eu fico muito puta Que isso, cara Tem Berkman De Jong Deix Vamos no Ronald O que é aí, gente? Você vê aí? Vapo, vapo O que é aí, gente? O Davis é muito roubado, véi É pra p*** Olha a Shaman correndo também, mano Que isso, é Pra p*** que pariu É o jogo que não faz sentido, véi Olha a pressão É o jogo que não faz sentido Isso Parabéns, mano Parabéns Põe mais pressão Você tem que pôr um pouquinho mais de pressão Mano, tá pouco, véi Ai Meu Deus do céu Tá doido Meu Deus Vai pra p*** Olha a força Que esse maldito chutou, véi O que aconteceu? Pênalti Foi pênalti Foi pênalti Não sei Não sei se foi pênalti É, expulsou Foi pênalti Putelas Putelas meta Olha lá Boa, bora Tá com a Mendes agora E aí E aí, gente Porra, Putelas é muito boa, mas sempre acontece ali do lado dela, velho. Não, velho. Porra, mano. Sério, dá vontade de largar isso aqui e não jogar nunca mais, mano. Sério, minha vontade é só essa. De não jogar isso aqui nunca mais, velho. Pô, o cara passando no meio, filho da p***, dá sempre no atacante. Vai tomar no p***. Vamos, acerta dois passos seguidos que dá certo. Isso, ó. Tá vendo? Não é difícil, é só tocar onde eu mando, velho. Se toca onde eu mando, não tem erro. Eu tô escapando, ó. Ó, não quer. Quer ser tóxico sozinha. Se eu leve... Vamos! Não tem lógica, cara. Que time filho da p***, mano. Um a menos. Por que essas desgraças sobem tanto pra um tanque, velho? Olha lá, mano. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Sério, eu vou largar, velho. Eu vou largar, velho. Ah, não. Sério, que desgraça, cara. Vai tomar no p***. Como que pode uma merda dessa? Por que que o time fica todo desorganizado, velho? Meu time tem um a mais, mano. E aí, gente. Sério. Pelo amor de Deus, velho. A hora que eu acabar aqui, eu quero lá ver a cartinha do Bergkamp, velho. Vai, velho. Ah, não, mano. Eu levei mais um ainda. Ai, que desgosto é esse aqui, mano. Sem condições, sério, mano. Não dá, velho. Não tem como. Porra, quanto que corre a cartinha do Bergkamp, velho? Corre, isso não existe, gente. Não, sério. Esse jogo aqui é um dos piores. Para, a real é que é a mesma merda do outro, velho. Pelo amor de Deus, aí eu vou e faço gol, expulso um do cara e meu time simplesmente desaparece. Eu não tenho meio de campo, eu não tenho volante. Todo ataque que o cara pega é o cara contra os meus zagueiros. Mano, como, velho? Não faz sentido isso, velho. Sério mesmo. Pô, a real é que se eu ganhar seis aqui, eu tô feliz demais. Sério mesmo, mano. O jogo é muito ruim, mano. Esse Lorente também é uma máquina de errar passe, mano. Olha isso. Ele pega pra tomar, velho. Ele tem tesão, velho. Olha lá, levei aqui. Mano, que inferno, cara. Ai, ai, ai. Sério, tem que ter um saco do tamanho do mundo pra jogar isso aqui. O cara que joga isso aqui fala, cara, bom demais jogar, mano. Sério, parabéns. Você tá de parabéns. Esse jogo é uma desgraça. Ah, não, putelas. Porra. Porra, putelas. Porra, putelas. Porra, putelas. Ai, ai, ai. É bom demais. Eu gosto. O que é isso, velho? O quê? Ah, não. O quê? Olha o tamanzinho dessa menina que deu de corpo no balde, velho. Ah, não, mano. Sério mesmo. Sério mesmo, velho. Ah, não. Isso aqui é um final de semana perdido, mano. Sério. Sério mesmo. Tá maluco. Tá doido. Lá, todas em cima dele, mano. O Van Der Veen é um filho da puta de ruim. Não tem como, não. Muito foda. Sério mesmo. Quando chega no Solibar ainda é beleza. Lá, ó. Aí chega no menino e é gol, velho. Infelizmente o Van Der Veen não dá conta, cara. Não dá conta, né? É um jogo que, tipo assim, porra, não é pra perder nunca. E você vai e toma uma goleada, velho. Cara, esse menino aqui, loirinho, não dá pra jogar, velho. Sério, não dá pra jogar com o loirinho, velho. Ah, maluco, mano. Vou ganhar só essa 1, hein, mesmo. Não consigo ganhar mais. Não consigo ganhar de ninguém. Tá doido. Ai, tá vendo aí, ó, Frank? Tá foda. Não, 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 não. Sério mesmo. Sério mesmo. Muito difícil de jogar, mano. Não, tinha um outro que eu perdi aqui. Eu perdi de 6x4, o cara tava com 1x0. Eu tava ganhando, ele virou o jogo. Porque os meus meio-campo não ficavam no meio de campo. Ficava todo mundo no ataque. Aí ele lançava a bola pro ataque. Gol, toda hora. Aí, ó. Gol do Darwin, meta Nunes. É isso, mano. Foi só atirar o Ronaldinho, velho. E aí, gente? Vai ser um brigo de cego. Que marmota de jogo, velho. Boa tarde aí, Rinaldo. Liga também pra igualar o jogo. Ligar o quê, mano? Ligar o monitor? Ai, cês são muitos, filhão. Ah, tá. Ligar a pressão. Entendi. Ô, Missy. Deixa eu ir em paz aqui um pouquinho, parceiro. É, você me deixa em paz um pouquinho aqui, porque é perigoso eu ter um infarto e você ficar sem família. Vai lá brincar sozinha, vai. Vai brincar lá sozinha, vai. É foda, mano. A Missy tá correndo do lado do cara, velho. O cara acabou de ligar pra ela aqui, ó. Ela tá brava. Ai, ai, o cara quitou, mano. Que alegria. 4 barra 2. 2 barra 4, na verdade. Ai, faltou só mais 4. Mais 4 pro meu objetivo final, filho. Segura que vai dar certo. Ai, cadê o time do cara? Alex, Remiro, Kulibali, Banhas, Putelas. O cara tirou Putelas, eu comprei. Ai, uai. Aí o cara tomou a bola e ele para, velho. Toma do Darwin. Aí sim, hoje vai ser comédia. É tipo isso. Falta aí. Ah, pensei que ia dar, não. Baninho, ó. Ó, filmar. Ó, filmar e pular no YouTube, ó. Toma do Dembélé. Não faz isso, não. Falta. Apretei sem querer o botão aqui. O cara fez um chapéu que não era para ter feito. Agora eu estou tomando o contra-ataque do ano aqui. Súper. Ele veio o gol, ó. Ai, toda a ação, né, mano? Tem seu resultado ali, né, velho? É, filho. Ele veio o empate, né? Mano, sério. O Laurenti é muito ruim, cara. Para jogar no meio de campo, velho. Não tem a mínima condição, mano. Vou perder de novo por causa desse merda, velho. Olha lá, ele voou. Ele veio a virada, mano. Que desgraça, cara. Todos passam no pé dessa desgraça desse Laurenti. Ô, bicho filho da puta de ruim, velho. Melhor ter alguém aqui que não marca, que não faz nada do que esse cara, velho. Sério mesmo, vai se fuder. Muito ruim, mano. Isso, Walker. Eu gostei, Walker. Parabéns, mano. Seu salário a partir de hoje é dobrado, mano. Porque você joga para os dois times. Ganhando de boa, de 2x0. Do nada, o jogo é outro. Primeiro tempo é um jogo. Segundo tempo é outra coisa, totalmente diferente. Deus que olha, filho. Aí é foda pra cacete. É isso, se eu tiver aqui, ó. Pô, eu tô ganhando 2x0. Vou parar e vou colocar uma formação com cinco defensores. Não tô nem aí. Ah, aqui foi um de arrasta, né? O cara tem o Vini Junho, tem o Papanha, tem o Rala. Maluco. Ai. Ai, não, mãe. Chuta pra fora. Aí, se eu fizer mais um, filho, aí você vai ver a retranca. Entrando com gosto. Ah, levei. Que merda, velho. Os jogadores ficam assim, ó. Será que eu ando? Será que eu vou nele? Não, não vou, velho. Ô, zagueirada, filho da puta. Boa. Bom demais. Mano, é isso. Eu vou ganhar essas duas aí. Já era. Não consigo ganhar mais, mano. Véi, mas olha o meu time, cara. Cadê os meus volantes? Olha isso, cara. Por que que eu não posso ficar com a bola? Assim, pô, é chato ficar reclamando. É chato. Eu tô ligado que é chato pra caralho. Mas onde estão meus volantes, velho? Não, pelo amor de Deus, cara. Ah, mano. Sério mesmo, eu desisto, velho. Eu desisto. Não tem como, não. Uai, mano. Mas aí é difícil, sério. Aí é difícil. Não ganha do diabinho na corrida. Não ganha no físico. Sério, não tem como, mano. Boa, nóio. Ai, mano. Bora. Bora. Toma, caralho. Bora. Pois é, mano. Mas a gente reclama do que acontece, né? Assim, pô, eu tô conduzindo a bola. Aí o cara vai dar uma bicuda pra trás. Aí eu vou falar, caralho, mano. Legal. Boa. Bora pra cima, caralho. Tá maluco? Ganhei uma partida do Futsal 22, velho. Pois é, Ada. Depois de todo aquele Paranauê da live, né? Joguei offline aqui e consegui ficar 6 barra 9. Eu poderia muito bem tentar buscar ali as 9 vitórias, né? Ficou faltando 5 partidas. Mas a poeciência não dá. Cada jogo aqui você tem que ter um nível de concentração gigante. Sem falar que quase todas as partidas acabam indo pra prorrogação. Então, por falta de paciência, eu vou entregar essas 5 partidas finais. E já volto aí com a compremiação de 6 vitórias. Que vai ser essa aqui de 2 player picks e 2 pacotes, tá? Não consigo ter a paciência pra ir mais do que isso. Talvez na próxima semana a gente possa buscar aí 9, 11 vitórias. Mas pra essa semana, infelizmente, o mental aqui não vai. Bora lá então, rapaziada. Rank 7 aí foi mal pra caramba, né? Um dos piores resultados que eu tive na história aí de FUT Champions. Mas enfim, vamos pegar aqui os pacotes. Vamos começar com o player pick. Eu já vou tampar aqui, ó. Pra que a gente tenha uma emoção. Ah, na verdade é 1 de 2. Eu tampei errado. Tampei errado, tampei errado. Então eu não vou tampar não. 1 de 2. Se eu soubesse que era 1 de 2, eu tinha me esforçado mais. Pensei que era 1 de 3, irmãozinho. Então toma, 1 de 2, vai. 1 de 2 é sacanagem. Deixa eu ver o Thiago e veio a... Ah, é essa aqui, né? Ela é ruim, mas é essa aqui. Ela tem um zol, mano. Parece que ela gosta de pescar, tá ligado? Vamos nesse próximo aqui então. Tá lá. Toma, 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 toma. Esmoling e russo. É, é, é. Ruim também, né? Vamos lá então, vamos lá então. 2 pacotes, pacote jumbo, pacote atletas raros. Vamos ver se vem alguma coisa. Primeiro do evento ou não? Orão, italiano, zangueiro. Aí não, pô. Caralho, abrir um pacote 50k e vir em 83 é foda, né? Acho que eu nunca vou me cansar de falar que aí aumentou substancialmente o número de jogadores em pacotes. E, né, não melhorou os pacotes. Então, consequentemente, é bem mais difícil tirar alguma coisa usável, né? Por trás, vem um Fofaná, um Zapata e mais ninguém de legal, hein? Rapaz. E agora é um pacote 100k. Vamos ver se vai valer todos os xingamentos. Pra mim, pacote jumbo de jogadores raros. Tinha que garantir 84 ou mais, tá? Não sei se lá nos da frente garante. Mas bora. Bora. Não sei quem é não. Não sei se é boa. Não sei se é ruim. Eitem. Não é ruim não. Se é boa, é outros 500k. Ruim não é. Ruim não é, tá? Linka. Meio complicado, né? Por ser do Chelsea. Será que ela é legal? Junto com ela, vem o Davis, que é legal pra caramba. Aqui é legal. Aqui é legal. Quanto que custa? 40k. Legal, Davis. Vamos ver quanto que custa a Hayten. Hayten custa ali mais ou menos uns 15k, né? Deixa eu dar um bisu nela aqui. É 4, skill 3 de perna ruim. E tem play styles ali de chute, de bola parada. Tem o cruzamento legal também. Foguetinho. Nice, nice, nice. Então agora a grande questão é, eu tenho que dar um jeito em trozar esse Davis. E a Hayten, vamos dar um bisu lá pelo time agora. Rapaziada, continuando aqui então. Eu vou colocar esse pessoal que eu tirei aqui no lugar dessa galera aqui. Então eu vou colocar aqui a Hayten e vou colocar também o Davis. O Davis eu vou colocar lá no banco pra gente decidir o que eu vou fazer com ele aqui. O certo, 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 certo é eu conseguir introduzir ele aqui. Porém, dessa forma, o Lorente vai de arrasta total. E aí, da Bundesliga, eu vou colocar aqui só pra que vocês vejam o que eu tenho da Bundesliga que talvez dê pra gente usar. Tem esse goleiro que não vai ser legal, tem o Ginter, tem esse cara, tem o Sully que é interessante, mas eu precisaria de um cara do Bayern, né? Então eu vou ver como que eu vou fazer aqui ainda pra poder entrosar esse cara, mas a gente vai vendo aí em próximos pacotes durante as lives, tá? Não deixe acompanhar. E a menina aqui, ela é legal? Pô, é legal, mas aí eu não vou colocar ela no lugar do som, porque ela não vai dar o entrosamento, né? Então ela vai ser sub aí por enquanto. E o Davis aqui, por enquanto, ele ainda não vai jogar, mas ele deve entrar aí no segundo tempo, de alguma forma, pra poder fazer aqui depois que eu conseguir entrosar, fechou? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, é nóis. E eu fui! E eu fui!